Vamos lá, o que é que vem agora? Vamos até o Instituto Médico Legal, com a Jéssica Cruz, Revelação 2018, da TV Atalaia. Vem de lá. Olá, Bareta, boa tarde. Olha, final de semana de muitas ocorrências no Instituto Médico Legal. O IML recolheu 22 corpos da sexta até a madrugada desta segunda-feira. Foram oito homicídios envolvendo arma de fogo. Um deles aconteceu no dia 2, no domingo, que vitimou a Cristiane Menezes Ferreira. A idade dela não foi revelada. E esse nome também, apesar de constar no relatório do Instituto Médico Legal, o IML revelou não ter certeza se esse realmente é o nome da vítima. Ela foi assassinada. Na verdade, ela chegou a ser conduzida para o Hospital de Urgência de Sergipe e não resistiu. Além dos homicídios envolvendo arma de fogo, tiveram também outras ocorrências, casos que ainda não foram solucionados e também muitos acidentes, infelizmente. Da sexta para o sábado, aconteceu um acidente que vitimou um rapaz em um acidente de trânsito e ele acabou falecendo. Também teve outro acidente que aconteceu em Tobias Barreto. Também uma pessoa acabou morrendo. E eu vou citar um outro caso também de um acidente de trânsito que aconteceu lá em Ilha das Flores e vitimou um rapaz de 30 anos. O nome dele é Florival Augusto dos Santos Neto. O Instituto Médico Legal não revelou como aconteceu esse acidente, mas infelizmente é mais uma vítima no trânsito. É com você, Barreta? Olha, eu tenho dito, depois do final de festa, é uma bagaçada. Eu dizia sempre isso para os meus filhos, nós já estamos todos casados, mas fiquei mais tranquilo. Agora, final do resto de feira, tu já viu o final de feira no mercado aí? Eu vou te falar. Então eu quero avisar as mães, os pais, os meus filhos quando viajavam, eu disse, turma lá, fique no carro, descanse no carro, ou vá para uma casa de alguém que você conhece, descanse. Agora não venha de madrugada, não venha de manhã cedo. Não venha, você vê o que aconteceu com os jovens aí, né? Um foi a óbito aí, né? Vieram da festa lá de areia branca, não é? E um bateu com o caminhão, morreu um na hora. Então eu quero avisar você, papai e mamãe, você que tem filhos que está me assistindo agora, conselho de pai, de pai, não deixe para fecha se não for para dormir lá. Ou aluga uma van, todo mundo, junta 50 conto cada um, e o cara vai para 300, 400 reais, no mínimo. Bota no bolso, tá? Aí você pode beber. Agora, usar um carro, depois que toma água que o passarinho não bebe, e vir, meu filho, só dá fitipaldi. E vai cortando tudo, não dá ninguém. Bom, por que se ele morresse? E não matasse ninguém, era bom. Porque, olha, então eu estou avisando seu pai, a papai e a mamãe, cuidado com esse fitipaldi que a senhora não sabe. Porque todo bebo é rico e valente. É o filho da festa. Viu? E jogue duro a PRF. Jogue duro. Quem é na dura no lombo deles? Ontem eu vi, eu lhe rebocaram algum carro, já sentaram no carro do carro, já deiteram o carro, já atingiram o carro aqui. Lá lhe pôs o rodoviário de Itabaiana, Federa Itabaiana, uma caminhonetezinha. Tem que ser assim. Eu sou queimador e eu jogo duro. Não quero nem saber.